Senhoras e senhores, com vocês, Marlene. Marlene, eu sou a cantora, vem me amar. Vem aqui, pequeno, pode confiar. Olha aí seu corpo, te dando prazer. Ele me dava prazer, eu dava prazer. Vem aqui, galopa, no seu cavalinho. Me dê a sua mão e eu te levo lá. Vem aqui, galopa, me faz um caneio. Vem aqui, galopa, me dê a sua mão e vamos expor. E aí eu nunca mais tinha, nunca mais tinha tido contato com ele. Até, até isso que aconteceu, foi assim, foi uns 3, 4 anos atrás. Eu tava te falando, a terapeuta dele me procurou e ela pediu pra eu fazer umas sessões, pra ajudar no tratamento dele, alguma coisa assim. E aí eu fui, eu nunca mais tinha tido notícias, eu não sei nem como eles me acharam. Enfim, eu... Eu não tava me insinuando, eu nem sabia o que era me insinuar. Eu tava cantando, eu cantava o tempo inteiro, eu cantava o tempo inteiro, mas eu não tava parado, eu tava fazendo a lição. Eu tinha música dentro de mim, eu tenho até hoje, eu era incontrolável, eu não consigo. E aí você me destruía. Você acabava comigo, eu tinha 9 anos de idade, você me destruía, gente. Ela era incontrolável, eu tinha 10 anos de idade, você me deixou, você me dizia, eu não sei. Seu nariz é como dela, eu sempre me fazia, me vestia-la como o ar. eu sei que minha reação foi exagerada mas eu não conseguia era difícil naquela época talvez fosse nos dias de hoje fosse mais fácil mas naquela época não mudava no palco tudo bem eu sei mas na rua não na rua não dá eu não conseguia não dava na rua não eu sei vamos lá fui ficando ali para ver se ele se ele falava de um lito se ele dizia alguma coisa meu pai não tinha muita relação comigo eu era filho único e eu sempre quis que meu pai fosse mais próximo de mim mas ele ele não era não era eu sempre quis eu ficava buscando alguma forma de me aproximar de sei lá de ele tava com alguma dificuldade ali na para fazer as coisas que ele tava fazendo ele quando ele entrava e saia ele tava suando eu percebi que ele me viu ele tava me vendo eu dava pra ver que ele que era isso que que eu queria afastar o amor do meu pai de mim e aí 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 e aí